O Vasco tinha a presença da torcida e a estreia de Márcio Barros no ataque. O Curitiba vinha de uma sonora goleada de 5 a 0 sobre o Flamengo. A bola começou a rolar no ritmo acelerado. O goleiro Eduardo já teve trabalho logo no início do jogo. E num jogo rápido lá e cá, Gilmar também só foi parado na cara do gol. Bala cobrou o escanteio e a Esprila subiu para cabecear, por pouco. O segundo tempo começou assim. Ataque do coxa, susto de Eduardo. E outro susto. Mas aos 5 minutos, Gilmar foi derrubado na área. O árbitro marcou o pênalti. A torcida ao virrubra se animou. O próprio Gilmar cobrou. E mesmo com paradinha, perdeu a chance de abrir o placar. O Curitiba se animou e foi para o ataque. Olha essa jogada de Renatinho. Que chance perdida. Lessa substituiu Márcio Barros. O garoto mal entrou e já chutou com perigo. Vanderlei defendeu. E aos 18 minutos, jogada do coxa. Carrinhos Paraíba mandou na medida para Marco Aurélio fazer 1 a 0 Curitiba. Novamente Marco Aurélio, ele recebeu na área. Se livrou da marcação e chutou. Eduardo defendeu. O Náutico tentou uma, duas vezes e nada. O coxa chegou com o Rodrigo. Eduardo salvou com o pé. E o placar terminou mesmo. O Náutico 0, Curitiba 1. É, foi a primeira vez no Brasileirão 2009 que o Náutico perdeu um jogo aqui nos aflitos. Torcedor não saiu nem um pouquinho satisfeito. E acabou sobrando para o treinador Márcio Bittencourt, que acabou de chegar no Náutico. Cumpel e não há coisa que está no Náutico. Dão de coxa.